Bom galera, hoje a gente está com a Dona Sisley, depois de um tempo sem aparecer por aqui E eles vão falar um pouquinho do novo trabalho, do novo single E vocês vão conhecer um pouco mais da banda Bom galera, eu queria que vocês se apresentassem primeiro Se assinassem o nome de vocês e qual a função de cada um Eu sou o Bíblio Piauí e toro por baixo Sou Guilherme Dileiro, é Guilherme Dileiro, é Guilherme Dileiro Bruno Pino É pra Joana, desculpa Eu fiquei andando mesmo Sou Bruno Pino, no local Paulo Sampaio, é o meu bateria Vocês são da Clé de Brasília Sim E eu queria que vocês falassem um pouco de como a cena está funcionando atualmente lá Vocês fizeram um clipe com participações do Capital Inicial, do Capital e do Raimundo E eu queria que vocês falassem como foi juntar essa geração e como está hoje Então assim, a ideia do clipe desde o início era de ter participações de pessoas de Brasília que agregassem na música, que marcaram uma época, alguma coisa assim Então, a gente já tinha uma ligação com o Dinho e o Digão E a gente que arriscou fazer o convite, não tinha nada a perder ou não, a gente já tinha né, a gente brinca E pô, os dois toparam, a gente mostrou pra eles a música, pô animaram pra caramba, falaram que tinha tudo a ver, tipo, sobre o que eles pensavam sobre a cidade também E, cara, deu tudo certo e a música está com uma resposta muito boa da galera de Brasília, assim A gente vê que o pessoal bichou a camisa mesmo e meio que defende a música como uma coisa já regional, assim, da cidade, sabe Bom, e a cena de Brasília, ela está boa, ela está em evolução, né Tem muitas bandas boas lá, surgindo demais, assim O que falta nas bandas lá, eu acho que até no Brasil inteiro é um pouco a partir, voltar pro profissionalismo um pouco Talvez puxar um pouco do empreendedorismo das empresas e focar nisso mesmo, né Meter as caras e fazer acontecer, porque não vai vir ninguém pegar a banda, não se a banda não botar as caras e não trabalhar Mas isso eu acho que vem mudando, o pessoal está começando a entender isso Demorou um pouco, mas está começando a entender A gente demorou também um pouco pra entender A gente já começou falando do novo single, Ilha, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência anterior Vocês já tem um disco lançado, vocês já tem 6 anos de experiência Como que hoje vocês definem o trabalho anterior? Cara, a gente vê o Brinde aos Loucos, que é o nosso primeiro disco, como um trabalho muito recente ainda A gente não consegue ver como algo lá, nossa, lembra da época do Brinde aos Loucos Até porque a gente está trabalhando ainda na divulgação desse disco Eu acho assim, com o passar dos anos, quando a gente foi lançando outros projetos Eu acho que o Brinde aos Loucos sempre vai ter uma importância muito grande pra banda Por ter sido algo meio que a porta, assim, meio que algo que alavancou a Dona Cisling Então, eu acho que a gente não acreditava que o crescimento seria tão rápido com esse projeto, entendeu E meio que a gente nota que cada música do Brinde aos Loucos tem uma importância muito grande pra gente Tem um significado grande E não só a parte profissional, mas o pessoal também Porque as músicas refletem muito como que a gente é Então, algumas músicas foram feitas em épocas diferentes e tal, que a gente juntou Então, isso demonstra muito como é que é a nossa cara mesmo, como a gente se define, entendeu? E a banda traz uma identidade muito forte nas músicas, mas ainda assim, vocês têm uma pegada pop Como que vocês definem isso? Como que vocês chegaram à conclusão de, ah, nosso som também é pop? É, eu acho que a gente gosta de colocar nossas referências nas músicas, o que a gente realmente gosta de ouvir e de tocar A gente não é aquele tipo de banda que fala, ah, eu gosto muito de tocar isso, mas na banda eu toco isso Só que foi tipo, não, a gente faz o que gosta dentro da banda, só que a gente se preocupa também de, pô, deixar ali o refrão Com uma forma mais pegajosa, um pouco que deixe na cabeça das pessoas, entendeu? Então, meio que a gente aprendeu a fazer já as músicas da Vanessa Slane, assim É como se meio que já rolasse uma fórmula, né? Tipo, a gente já sabe nossas características A gente já sabe o que é legal que se repetiu, o que já não é, já tá manjado nas nossas músicas Não é tipo a gente, ah, vamos fazer um ritmo sozinho, tá? Sozinho Pô, tô afim de botar uma escória, botar uma escória Quero botar uma quebradeira pra ninguém bater a cabeça e a gente vai colocar, entendeu? Então, a parada que ela funge naturalmente, não tem uma regra, só que eu acho que isso que é bom Porque é sincero, acho que é isso É importante vocês falarem em relação ao pop, porque às vezes dá a impressão de que O app de Brasília tá lá apenas pra criticar o movimento e a sociedade E não tá preocupado, querendo ou não, com o mercado que funciona no Brasil, né? Então, acho que essa visão de, não, vamos fazer o que a gente gosta, da forma como a gente gosta Mas colocando, sim, um pouco do que a gente escuta na rádio, por que não, né? Acho que as bandas ficaram muito presas nisso por muito tempo, essa altura Ainda tem bandas que fazem isso lá em Brasília Tá na contra, mas acho que safou um pouco o mercado e a cultura do rock de Brasília O rock de Brasília, ele é muito forte, ele é muito rico E não adianta só ficar falando daqui, né? O próprio capital e alguns, que são, hoje em dia, as maiores, já falam mais disso Voltando um pouquinho ao clipe, como que rolou a participação no clipe mesmo? Acho que ele ficou muito divertido, ele passou a mensagem que ele tinha que passar Mas ficou muito, assim, às vezes a gente tava, eu pelo menos assisti Ah, meu, tô assistindo o clipe aí de uma música que eu curti, sabe? Então, nossa, aquela coisa da temática e tal Acho que foi muito livre a participação dos dois Como que rolou essa interação entre os dois e vocês, claro? Assim, antes da gente gravar o clipe, a gente veio gravar com o Dini A gente já tinha um roteiro na cabeça Seria a gente passando por vários monumentos da cidade Mostrando Brasília, meio que vestindo a camisa mesmo da capital E aí, a gente rolou, daí a gente veio pra São Paulo pra uma entrevista E por coincidência, nosso diretor também vinha pra São Paulo E o Dini não podia ir pra Brasília Por causa da agenda do capital Então, meio que a gente falou, cara, vai pro lugar meu Pra um lugar onde não mostro que é São Paulo Que dê pra falar, dê pra enganar ali que é Brasília E a gente foi pra garagem da mãe... Da avó do diretor do clipe Avó do diretor do clipe E é uma garagem que é, não sei como é que funciona Mas era muito mais garagem do brasileiro, cara Então acabou A verdade, só aquela que aqui... Era bem parecida mesmo Oscar Niemeyer fez aquela... É, só aquela galera E aí, a gente conseguiu gravar com ele A vibe foi muito fera A gente já conhecia e tudo Mas todas as vezes que a gente tinha batido um papo Era muito formal Ou era, sei lá, em show do capital Enfim E... Pô, ele é um das, né? Super gente boa e tal Tinha um cara tirando foto quando ele tava gravando Ele parou a gravação pra tirar foto com o cara, sei lá E o Digão, a gente botou ele pra ser o motorista da... O mais justo É, foi irado Galera, ele não dirigiu o dia inteiro Tem gente acha que ele ficou o dia inteiro lá Ah, que merda E ele... Tudo isso pra isso É E ele também, ele foi super gente boa Porque a agenda também dele é muito corrida Tanto é que ele chegou, gravou E de lá ele já saiu pra... Não sei se foi pra Rio ou foi pra São Paulo pra fazer também Você dirigiu pra mim? É, foi dirigindo, né? E ele também é super foda, gente boa pra caramba A cena dele, eu acho que é a que o pessoal mais fala, né? Atuou super bem Se não nada der certo, ele pode ser ator Com o motorista de caminhão E é isso Com o motorista de caminhão Com o motorista de caminhão A gente deu muita sorte de ter esses dois com a gente São... Uma... Uma puta referência pra gente E... Espero que a gente continue junto aí, tudo bem Assim, o Digão, ele... Eu acho que foi um dos primeiros que ajudou realmente a banda, assim Colocou a gente pra... Eu acho que veio dele a iniciativa Colocou a gente pra abrir o jogo da turnê do Raimundo no circulador Pô, foi animal Eu acho que sei lá 60% do nosso público, praticamente no Rio E tava naquele show, entendeu? Então, tipo... Deu muita gente E foi meio que uma porta de entrada, assim, pro Rio de Janeiro Fazer aquele show E, pô, eles dão vários talks, assim, de coisas que eles acham que... É... Tá certo a gente fazer o que não tá E é meio que um padrinho mesmo A gente brinca, assim... Ai, não sei quem me esqueceu É, galera... Como vocês podem ver, mudou um pouquinho aqui A formação é um pincel da banda Porque ele parou de rir Nessa entrevista... Você vai ser o próximo E já falando sobre composições Vocês já tem planos pra 2016 Como é que tá? Então... A gente tem alguns planos pra 2016 Se tudo der certo saiu o disco novo É... Disco clipe É... A gente também Quer rodar ainda mais o país Fazer mais shows aí Do que a gente fez Se eu não me engano Esse ano a gente passou por 10 estados É... A ideia é essa Vamos... Propagar ainda mais o nosso som A gente acha que o... Como eu falei Mais cedo na entrevista A gente acha que tem muita música ainda No Grinde aos Voltos Pra ser explorada E... Graças a Deus a gente tá tendo Grandes oportunidades E a gente pretende aproveitar Cada uma delas E deixa aqui um espaço Pra vocês mudarem recados Pra galera Pros fãs Contarem aí alguma coisa Tipo... Não... O que vocês quiserem falar? Mandar um abraço pra todos os fãs mesmo Porque sem essa galera A gente não chega em lugar nenhum, sacou? Toda a mobilização da internet Que vocês fazem Mobilização no show, sacou? Essa... Essa propagação do boca a boca também Com uma parada muito sinistra, sacou? Mandar um abraço pra cada um Que acredita no som mesmo Porque... Vocês são foda Só agradecer mesmo É... Todo mundo que tem ajudado a gente Todo mundo que tem aconselhado a gente E vamos... Vamos chegar ainda mais forte E 2016 vai ser ainda melhor Com certeza Com certeza E agradecer E agradecer Que é o brother também, né? E o Piauí que tá ali de castigo Falando da imagem aqui A gente nunca fez nada mais forte É... É... Isso é engraçado A gente nunca na entrevista É... E eu acho que agora só existe Graças a essa amizade mesmo De muitos anos e tal Respeito Respeito Consenhança E... Pô... Só até agradecer a eles E é isso aí Fico feliz por esse momento ter sido aqui Com a gente Eu gostei demais Obrigado Valeu galera Nós somos a todos vocês verem Valeu galera Valeu Vitorana É ótimo Tchau Queria agradecer a vocês Então já que enrolou esse momento tão fofo Ah... Ah... É... E espero que vocês venham mais vezes na São Paulo Que vale mais coisas por aqui Pra gente fazer mais coisas juntos E se você curtiu Você tem que ter curtido isso É... Curte aí embaixo Compartilha Nas redes sociais Isso aí E logo vem novidades Valeu Valeu Tchau Com certeza Caiu ali É... Eu acho que eu gosto de ter uma papeira Com o que eu tenho que fazer Por que você falou? Tem que ler tudo No meio do vinho Tem que falar É... Eu não sei se eu tenho que ver É... Eu não sei se eu tenho que ver Não sei se eu tenho que ver Você vai parecer um jovem Pode? Boa noite.